Oi gente, tudo bem? Estavam com saudades de mim? Então, estou eu aqui para compartilhar a minha alegria com vocês. Essa semana eu estou inaugurando o meu site de vendas de projetos. Eu estou realizando um sonho e atendendo a pedido de muita gente. Olha, projetos belíssimos, vocês vão se surpreender, se surpreender mais ainda com o preço, com a forma de pagamento. Todas podem comprar. Como vocês sabem, todas conseguem fazer os meus projetos. São peças criadas pela Lulampe e peças lindas. Quem me conhece, sabe, conhece as peças que eu tenho, que eu já criei, e essas peças eu vou colocar nesse curso. Tá bom? Então, quem tiver interesse em saber mais alguma coisa, alguma informação, falar comigo, o meu WhatsApp vai estar aqui, olha, na tela, tá? E também na descrição do vídeo, aqui embaixo. Basta clicar em mostrar mais. Sempre que vocês acessarem aqui embaixo, cliquem em mostrar mais. Aí vai estar tudo direitinho lá. Aí vocês mandam um WhatsApp para mim, Lul, me explica mais sobre esse curso, tudo, gente. Vocês não vão ficar presas. Ah, se eu comprar esse curso, eu posso cancelar? Sim. A hora que vocês quiserem, vai ter pagamento mensal e anual. Sabe, o pagamento anual, eu tenho um desconto assim, maravilhoso para vocês. E o pagamento mensal, gente, sabe, vocês podem cancelar a hora que vocês quiserem. Tá? Não vão ficar preocupados, sabe? Mas não vai ter nem o que se preocupar, gente. Porque com uma peça, vocês já vão pagar, vendidas, vão pagar o mês do curso. Uma mensalidade. Tá bom? Então, eu pensei muito em vocês, sabe, quando foi para mim... Já é uma longa história esse meu site, né, que eu já venho há algum tempo pensando, né, me planejando. Então, agora eu estou muito feliz, né, por isso. E eu quero que vocês deixem comentários de vocês aqui, o que vocês acham. E que eu estou compartilhando de verdade, de todo o coração, essa alegria. E eu sei que eu vou ajudar muita gente também. Porque o preço é bem acessível. E meus projetos, vocês sabem. Sabe, eu vou continuar com o meu canal aqui, tá? Com as aulas gratuitas, com o maior carinho também, sabe? Não vai mudar nada. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Sempre pelos comentários. Muito obrigada. Estou aqui de volta. Eu não me sinto bem se eu não olho, sabe? Se eu não fico assim, sei lá. Eu tenho que falar alguma coisa assim com vocês. Sabe? Eu me sinto melhor. Tá bom? Então, deixa eu falar para vocês. Hoje nós vamos fazer esse estojo escolar. É um estojo bem diferente, bem bonitinho. Olha como é que ele é. Olha, gente, que lindinho, né? Tá? Então, nós vamos fazer essa peça. Vamos lá? Então, eu estou usando o tricoline, tá? Em toda a peça. Vamos precisar de duas peças de 22. Por 22 centímetros. Olha aqui. Vocês vão estruturar essa principal. A minha, como eu já tinha essa aqui que está estruturada, eu vou usar como forro, tá? Vou usar no forro. Vocês podem usar a entretela média de tecido. Pode usar o nylon acoplado. A manta R1, manta R2. Fica aí a critério de vocês, tá? Então, são duas peças. Vamos precisar de quatro peças. Dessa aqui. Quatro. De... Doze centímetros por sete. Vamos precisar para o zíper. Uma de oito por cinco centímetros. Um zíper. Esse zíper é o número três. Um zíper de trinta centímetros, tá? Porque o meu eu tive que cortar. Mas é trinta centímetros. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Essas quatro pecinhas. Eu vou colocar... Direito com direito. Vou deixar aqui uma abertura de três centímetros. Aqui. E vou fazer um pezinho de máquina. Toda a volta, deixando essa abertura. Fazer isso. Essas duas peças. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou desvirar e passar uma costurinha rente só na parte de cima. Abertura não. Só na parte de cima. Das duas peças. Essa aqui, eu vou... Eu estou deixando uma abertura aqui de oito centímetros. Oito centímetros. Aqui é o meio, tá? Aqui, ó. Oito centímetros. Eu vou, pezinho de máquina. Toda a volta. Terminar aqui. E vou desvirar e passar ferro também. Todas essas pecinhas aqui. Tá bom? Então, essas são as pecinhas laterais que eu já costurei, desvirei e já passei uma costurinha aqui em cima. A parte da abertura tá aqui embaixo. Das duas. Essa também aqui é a principal. Já costurei. Desvirei. E já passei a ferro. Todas essas pecinhas, tá? Olha aqui a abertura. Agora, vamos fazer isso aqui. Essa peça é bem rápida, tá, gente? É um... Um estojo, né? Muito bonito e rápido de fazer. Tá aqui o... O zíper. O cursor pra baixo. Aqui, ó. Essa partezinha aqui, onde tá a trava. Vamos deixar aqui no limite e vamos botar essa parte pra baixo. E essa lateral aqui vai ficar assim, olha. Com o zíper. Onde nós vamos costurar. Já fixei esse lado. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro, olha. Lembrando que o cursor está pra baixo. Agora, vamos passar o pezinho de zíper aqui, de um lado e de outro. Até o final. A abertura tá aqui embaixo, olha. Vamos lá. Já posicionei o zíper. Olha, só um detalhe. Quando vocês forem costurar o zíper, dessa base pra cá, é meio centímetro só. Tá? Que vocês vão fazer de costura. Não é um pezinho de zíper, tá? Por quê? Porque nós temos que fazer isso depois com zíper, olha. Pra dobrar. Nós temos que virar ele assim. Tá? Senão, não vai dar pra fazer isso. Que é bem... Bem rente aqui. Então, olha. Já encontrei o meio. Tá aqui. Fiz isso aqui. Então, agora vamos virar, né? Já encontramos o meio. E vamos fazer isso. Olha, encontrei o meio também aqui. A parte que tá... A abertura eu coloco aqui, olha. Olha. Na parte aqui da abertura. Mesma coisa, olha. Essa parte da abertura aqui. Já encontrei também o meio. Vamos colocar aqui as duas aberturas junto. E vamos passar uma costura aqui, deixando meio centímetro aqui na lateral. Até aqui também, deixa meio centímetro, porque nós vamos fazer a costura até aqui e vamos virar e fazer... Continuar aqui, olha. A costura que vem até no limite do zíper, aqui onde nós costuramos. Depois, faz do outro lado a mesma coisa. Vem até aqui, olha. Vamos costurar aqui também. Fazer dos dois lados, vamos lá. Não é um pezinho de máquina, tá, gente? É rente, aquela costura rente. De meio centímetro da lateral pra dentro. Não é um pezinho de máquina, tá. Então, ficou assim, olha. Fiz as costuras nas laterais, né? De acordo com o que eu falei. Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar... Costurar. Ela vai ficar fechadinha assim. Assim, tá? Então, nós vamos pegar aqui. Essa parte de trás com o direito do tecido. Vamos passar uma costura. Vamos fazer assim, que é melhor. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Não, não dá pra fazer assim mesmo. Fazer assim, olha. Avesso do zíper com o direito. Vamos passar uma costurinha aqui. Eu vou passar uma costura aqui. Pra prender. Deixa eu mostrar. Isso aqui é simples, tá? Aqui. E vou virar. Virar. Virei. Aí, eu vou colocar as laterais pra dentro. Assim. E vou virar aqui um centímetro pra dentro. Aqui, ó. E vou trazer até aqui. É aquela travinha que a gente faz, gente. Do zíper, tá? Assim, ó. Aí, passar uma costurinha aqui. E já concluímos esse estojo. Volto já, tá? Deixa eu mostrar aqui direitinho, por causa das iniciantes, tá? Aqui, olha. Olha como é que eu fiz. Passei a costurinha. Agora, vou virar isso aqui pra cá. Vou virar as laterais. Aqui, ó. Pronto. Virei as laterais. Venho aqui dessa outra lateral, olha. E trago até aqui. Pronto. Ajeita direitinho. Traz até aqui e faz uma costura. Pra prender, olha. Olha aqui onde é que eu coloquei. Aí, fazer uma costura em toda essa lateral. Bem rente. Aí, tá. Aí, ficou bonitinho, ó. Tá bom? Então, nosso estojo está pronto. Olha, aqui eu coloquei o botão de pressão, né? Aquele Ritas, né? Mas quem não tiver esse botãozinho, ou aquele que coloca manual, que não precisa de máquina, coloca um velcro, tá? Não tem problema. Tá aqui, olha. Agora, vamos fechar. Aqui, eu fiz o acabamentozinho, a mão. Nessa parte aqui, pra não deixar essa partezinha solta. Então, eu fiz só um. Deu um pontinho aqui, com a linha da mesma cor do zíper, tá? Então, fica assim. Fecha aqui. E aqui a alcinha. Agora, vamos colocar. Aqui. É muito prático, porque se você tá usando, né? Não precisa tá fechado. Ele fica assim, abertinho. Você vai tirando daqui borracha. O que você quiser aqui de dentro. E olha que bonitinho. Coisa linda que fica. Fica muito bonitinho, né? Então, tá aí, gente. Mais uma peça ponta pra vocês, de presente, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo.